A CIDADE NO BRASIL Ensina a ter, correr o risco, apostar num sonho de amor O resto é sorte e azar, sorte e azar Tudo é questão de não se negar nada A nenhuma força que dê luz, que dê luz Seja de Deus ou do diabo, se for claro É só pagar pra ver, é só pagar pra ver E se por acaso doer demais É pro que valeu Tudo é questão de obedecer ao instinto Que o coração ensina a ter, ensina a ter Correr o risco, apostar num sonho de amor O resto é sorte e azar, sorte e azar E se por acaso for bom demais É porque valeu 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 É porque valeu